E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e esse vídeo é para mostrar como conseguir a sniper exótica Fardo de Izanagi. Indo direto ao assunto, essa jornada é bem longa e ela está rolando há algum tempo. Eu vou explicá-la como fazer desde o começo, mas você provavelmente já sabe as primeiras etapas dessa jornada. Elas envolvem conseguir chaves para a caixa misteriosa da Forja de Volundur. Então caso você já saiba dessas etapas, pule para o momento do vídeo que está sendo mostrado na tela agora. A primeira parte dessa jornada é simples. Pegar a caixa misteriosa que fica escondida nesse local em que você está vendo agora, dentro da Forja de Volundur. Uma vez com essa caixa, você vai perceber que ela precisa de quatro chaves para ser aberta. Três dessas quatro chaves você já podia conseguir há algum tempo no jogo. Você pode conseguir uma em cada uma das forjas. Uma chave na Forja de Volundur. Uma chave na Forja de Gofanon. E uma chave na Forja de Zanami. Para conseguir as chaves, você precisa finalizar a Forja enquanto cumpriu uma condição especial durante a segunda rodada de baterias. No início da segunda rodada de cada Forja, aparecem dois drones escondidos pela arena. Eles só ficam disponíveis por alguns segundos antes de desaparecerem. E você precisa destruí-los antes que isso aconteça. Na Forja de Zanami, como vocês podem ver no vídeo, eles aparecem um em cada ilha secundária. Um na esquerda e um na direita. Você pode quebrá-los daqui da ilha do meio mesmo caso tenha uma boa arma para tiros a longa distância. Mas é claro que é mais fácil se você tiver um amigo e cada um destruir um dos drones. Na Forja de Gofanon, tem os drones mais fáceis de se destruir estando solo, pois eles ficam muito próximos um do outro. Nessa área em que você está vendo agora no vídeo. E por incrível que pareça, os drones da Forja de Volundur, a primeira e mais fácil das três Forjas iniciais, tem os drones mais difíceis de se destruir estando solo. Pois como vocês podem ver, um deles está aqui nessa parte da caverna, enquanto o outro está do lado esquerdo da arena. Fora dela, flutuando ao redor dessa árvore, nessa ilha. Caso você consiga destruir os dois drones no início da segunda rodada antes que eles desapareçam, você vai perceber o texto Fortalecimento Máximo no canto esquerdo da sua tela. E daí, quando você derrotar o chefão da Forja em que você está, vai aparecer um baú extra e nele você pode pegar a sua chave que vai ajudar a destrancar a caixa misteriosa. Como eu disse, são três Forjas e três Chaves que você consegue fazendo esse processo. Contudo, você provavelmente já sabia disso. Ou se não sabia, é possível que tenha pego as chaves assim mesmo, graças a alguém na sua Forja que sabia como isso funcionava. O que talvez você não saiba é que com o lançamento da 4ª Forja, a Forja de Bergúzia, é possível adquirir a 4ª e última chave para abrir a caixa misteriosa. Mas o processo é diferente. A primeira coisa que você vai ter que fazer é ir até a Ada 1 e pegar com ela o molde da 4ª e última chave. Mas veja bem, tem um bug nessa jornada por enquanto. E o bug é que você só consegue pegar um molde por conta. Ou seja, certifique-se de pegar o molde com o personagem que você está mais propício a terminar essa jornada. Caso você não tenha certeza, assista o vídeo todo até o final se possível e escolha qual o melhor dos seus personagens para fazer essa missão. Pois por enquanto, você só vai poder fazer ela com um personagem. A segunda etapa dessa nova jornada vai ser muito mais fácil de se entender caso você já tenha feito a primeira raid de Destiny 2. Pois essa etapa demanda que você vá mais uma vez ao bom e velho Leviathan. Caso você já tenha feito essa raid, vai ser bem simples de explicar o que você precisa fazer aqui. Como diz o texto, você precisa eliminar observadores na parte inferior do Leviathan. Caso você nunca tenha feito essa raid ou precise lembrar de algumas informações, acompanhe o vídeo. Para entrar na parte inferior do Leviathan, você precisa vir por esse caminho e acionar essas 6 alavancas em uma ordem específica. Considere as alavancas em uma numeração de 1 a 6, da esquerda para a direita. E ative-as na seguinte ordem. 1, 5, 3, 2, 4 e 6. Veja bem que essas alavancas foram pensadas para serem ativadas por 6 pessoas ao mesmo tempo. Caso você queira ativar sozinho, você precisa ser muito rápido. É totalmente possível ativar sozinho, mas não é fácil. Você realmente precisa ser rápido ativando essas alavancas nessa sequência. Uma vez ativada, o caminho escondido vai se abrir e você precisa passar por ele, como você está vendo no vídeo agora. Dentro da parte inferior do Leviathan... Bem, você só precisa achar o uma sala como essas e eliminar 24 observadores para completar essa etapa. E se você nunca esteve no Leviathan, não se assuste se esses inimigos ficarem imunes, pois eles têm escudos que se ativam depois que eles te detectam e só se abre novamente após todos os outros inimigos da área onde eles estão forem derrotados. Então entre e saia dessa sala até ter eliminado todos os observadores que você precisa. A próxima etapa é farmar uma certa atividade até completar essa barrinha. Você pode preencher a meta dessa jornada conseguindo itens em baús de eventos públicos, em baús de suprimento espalhados pelos mapas do jogo ou em baús de assalto. Então você já sabe o que fazer. Se você quer a minha opinião de qual é o método mais eficiente pra farmar esses itens, eu diria que é fazendo um assalto Lago das Sombras. Se você correr, você consegue finalizar esse assalto inteiro em 5 minutos. E ele dá tanta porcentagem quanto qualquer outro assalto. Repetindo esse assalto 10 vezes, você completa essa etapa. Após isso, a próxima etapa da jornada é completar a Forja de Bergúzia com um fortalecimento máximo. Ou seja, destruindo os dois drones secretos no início da segunda rodada dessa Forja. E vocês podem encontrá-los onde eu estou mostrando no vídeo. Com isso, você forjou a sua chave. E agora basta você usar essa chave para abrir a caixa misteriosa e, surpresa, você pegou algo que se parece com a armação de uma arma do Arsenal Negro. Você precisa levá-la até a ADA 1, mas, alerta de spoiler, não é uma nova arma. Não é a Fardo de Zanag. Ao menos, ainda não. Isso vai iniciar uma nova etapa de essa jornada. Na verdade, isso vai iniciar duas jornadas. Mas a outra é assunto para outro vídeo. Vamos focar no Fardo de Zanag, por enquanto. Nessa etapa, você precisa completar um contrato raro da ADA 1. Um contrato raro do Arsenal Negro se assemelha com esse que você está vendo aqui. Para conseguir um contrato desses, você precisa completar contratos comuns da ADA 1 e torcer para receber um desses contratos. Mas como o nome diz, ele é um contrato raro. Eu conheço casos de que um contrato desses não dropou por duas semanas para um dos meus amigos. Então, se prepare porque essa etapa pode ser um pouco frustrante. E por falar em frustrante, a etapa seguinte é completar a dungeon, o trono e estrelhaçado. E essa etapa certamente pode ser um pouco pior que a anterior. Pois, apesar de ser possível completar essa dungeon solo, você precisa estar em um trio para ter uma experiência mais fácil. E eu sei que muitos jogadores jogam Destiny solo, então essa etapa certamente não vai agradar a todos. Mas enfim, caso você consiga completar essa dungeon solo, vá em frente. Caso não consiga, arrume mais dois jogadores para fazer isso. E lembre-se que essa dungeon só é acessível quando a Cidade Oniric está em seu terceiro ciclo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ela está em seu terceiro ciclo. O que significa que ou você faz isso ainda essa semana, se você estiver assistindo o vídeo na semana em que eu gravei, ou só daqui a duas semanas inteiras para ter outra chance. Depois disso, a dificuldade persiste um pouco e a etapa seguinte é completar uma versão especial do assalto ou Pyramidium em Ayo. Os inimigos desse assalto são bem poderosos e você faria bem se levasse com você alguns amigos para completar essa missão. Caso não possa, eu tenho certeza que você conseguirá completar ela solo também. Mas novamente, não vai ser fácil. E por último, a última missão dessa jornada, uma luta contra o grande vilão da Arsenal Negro, Civix, ou Ingovernável. Essa luta se passa na Forja de Bergúzia e, para ser honesto, ela é uma batalha bem simples. Civix tem basicamente os mesmos ataques que a maioria dos decaídos da sua classe, com o diferencial de que ele tem um desses escudos com drones da Arsenal Negro protegendo ele. E é basicamente isso. Após eliminar Civix, você vai voltar para Ada 1 para receber finalmente a Fardo de Zanag, a arma nova mais aguardada dessa DLC. Encontrei uma pista. O artefato que você forjou é para a mesma arma que usei para vingar nossa fundadora. As páginas indicam que eles funcionam como uma chave quando combinados. Seria uma honra se você usasse isso para resolver o mistério final. Então, finalmente, nós temos acesso à Sniper exótica Fardo de Zanag. E também ao fuzil de fusão exótico Yotun, que já está acessível dentro do jogo. Logo mais eu faço um vídeo explicando como conseguir o Yotun também. O vídeo deve sair ainda hoje, então se inscreve no canal e clica no sininho para não perder essas informações. E por hora, eu deixo vocês com um pouquinho da gameplay do Fardo de Zanag. E aí 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 E isso é tudo que eu tenho para vocês hoje. Se vocês gostaram do vídeo, deixem uma curtida. E se você quer assistir mais vídeos desse tipo, se inscreva no canal, pois toda semana tem vídeo novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri